DJ Dancinho, pequeno no tamanho e gigante no talento. Joga pra frente, 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 joga pra trás, joga pra frente. É a ma comidinha de sempre, vou fazer o que? É a ma comidinha de sempre. Ela quer ta só pra bandido, quer ta pra 5 ou 7. Na piroque ela desce, na piroque ela desce. Na piroca ela desce Ela quer dançar pra bandido, quer tapar 5, 7 O DJ danzinho lança a foda pra fatela, então lança essa, vai, vai, lança, lança, lança Escondida é mais gostosa, escondidinha é maravilhosa Então, seta por cima de um, seta por seta por cima do outro Tenta por seta por seta por seta por cima do outro Tenta por seta por cima do outro Tenta por cima do outro Mema comidinha de sempre, vou fazer o quê? Mema comidinha de sempre. Vou fazer o quê tocar? Mema comidinha de sempre! Toca pa, 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 toca pa.